O sonho O sonho não morreu É só uma túnica rasgada Isso não comprova nada A fera não matou José Isso é história inventada Contada pela boca da amargura Que não digeriu os sonhos Que nascem de Deus O sonho não morreu Apenas foi levado como ramos Que rompem limites Quanto mais tentam cortá-los Mais fortificam suas raízes Nessa história os pontos cegos Estão agindo a favor de Deus Jacó enxugue as lágrimas A realidade é dura A maior é a promessa O seu José está guardado Sei que existe a hora certa Que o céu explica O que a terra nunca compreendeu O sol, o estrela e a lua Diante dele não era alucinação Era verdade Nem você acreditou Isso é normal Se prepare Para ouvir o outro lado da história Que alguém escondeu O luto acabou O sonho não morreu Na terra da prisão Ele só cresceu A túnica do céu A túnica do céu Ninguém atou Ninguém manchou A terra não abdou José virou o governador O luto acabou O sonho não morreu Prepare-se, Israel Sua casa irá correr O amor que não faltou Perdão sem merecer Escreva agora aí Os muros não podem conter Os sonhos do Senhor Sementes de Deus em você O sonho não morreu Não desista de lutar Pelos seus sonhos Lute Acredite Assim como Deus realizou os sonhos Jesus é Ele vai realizar os seus Pelo bem Aleluia O luto acabou O sonho não morreu Na terra da prisão Ele só cresceu A túnica do céu A túnica do céu Ninguém razou Ninguém manchou A terra não matou Tudo é virou doberta O luto acabou O sonho não morreu O sonho não morreu Prepare-se, Israel Tua casa irá correr O amor que não faltou Perdão sem merecer Escreva agora aí Os muros não podem conter Os sonhos do Senhor Sementes de Deus Vem em você O sonho não morreu Não morreu O luto acabou O sonho não morreu